Muitas pessoas têm a convicção de que o café é algo que ajuda elas a ter energia. E muitas delas usam o café como uma válvula de escape para a qualquer momento em que elas estão cansadas, elas vão lá e pegam uma xícara de café e bebem e assim elas consequentemente têm a convicção que elas têm mais produtividade durante o dia a dia delas. Mas será que realmente o café traz tantos benefícios assim e nos ajuda de fato a ter energia? Será que o café não tem alguns efeitos colaterais à nossa performance e também à nossa produtividade? E é sobre isso que eu vou falar com você aqui hoje. Como é que o café pode te ajudar a despertar o seu lado produtivo se por acaso você consumir ele da forma correta? Então vem comigo porque está começando mais um episódio inédito aqui do podcast Lado Produtivo. Muito prazer, meu nome é Vitor Couto, eu sou escritor, sou autor do livro Lado Produtivo e aqui eu compartilho com você exercícios e regras para você poder despertar o seu lado produtivo. Lado Produtivo é você usar o tempo a seu favor. E o nosso tema de hoje é como o café pode te ajudar a despertar o seu lado produtivo. Ou em outras palavras, como que o café pode ser usado para você poder estar utilizando o tempo a seu favor. Bom, vamos ver se você que está me assistindo aqui, você consome café, certo? Se assim que você acorda, você já precisa de uma xícara de café. Ou se você chega no seu trabalho, você já pega uma xícara de café e deixa do lado ali enquanto você está realizando as atividades. Ou se você, no momento em que vai estudar, você também deixa uma xícara de café do lado. E, ou em outras palavras, também você que, às vezes, não dormiu direito, está cansado ali no seu dia a dia. E aí você pega uma xícara de café para ver se você consegue ter aquele start, ter aquele momento de pico ali que a cafeína causa. Bom, independente em qual dessas situações você se encaixa, ou se você não toma café também, hoje eu vou trazer o conhecimento um pouco sobre a minha visão sobre o café. Essa bebida aí que grande parte da população, não só brasileira, mas do mundo, consome. E está entre uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo. E hoje eu vou falar sobre ela. Claro, falar sobre ela, sobre uma perspectiva, se ela ajuda, se ela atrapalha, para que a gente possa estar despertando o nosso lado para o último. Então, vamos começar então com os benefícios da cafeína, ou mais especificamente do café. Mas antes é importante deixar claro que a cafeína, ela não é contida somente no café. Certo? O café que você bebe aí, o café que você prepara todas as manhãs. A cafeína, ela também pode ser contida em outras bebidas, outras substâncias, outros alimentos. Como, por exemplo, o próprio chocolate, ele pode ter TO de cafeína. Existem certos alimentos também, que quando tem chocolate, que pode ter auto-TU de cafeína. Bebidas também, como o famoso energético, também pode ter cafeína. Só que o café, de fato, ele é clássico. Inclusive, muitas pessoas, algumas pessoas que eu conheço, utilizam o café com leite. Porque assim, o café, pelo menos no ponto de vista delas, fica menos forte. Muita gente consome o café com leite também, eu conheço muitas pessoas assim. Mas, trazendo o café aqui agora para a nossa realidade, aqui que é o lado produtivo. Quais são os benefícios do café para a pessoa que quer despertar o lado produtivo, Vitor? Porque, às vezes, você bebe café e você tem os benefícios que o café proporciona. E é claro que o café, os benefícios que ele proporciona para as pessoas, ele tende a ser individual e particular. Ou seja, cada pessoa vai ter os benefícios de uma forma diferente. Então, você pode sentir mais benefícios, outra pessoa pode sentir mais, eu posso sentir menos benefícios. E tudo isso varia de pessoa para pessoa, porque também varia de café para café. Certo? Uma coisa é a pessoa comprar lá o pacote de pó de café e ela preparar esse café em casa. Outra coisa é a pessoa moer os grãos de café. Outra coisa é a pessoa comprar outro pó de café, um pouco mais, digamos, sofisticado e por aí vai. São vários tipos de pó de café e várias formas diferentes de preparar. A gente também não pode esquecer que existem café expresso e a pessoa consome. Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração e a própria pessoa que vai consumir o café, de fato, também tem que ser levada em consideração na hora que ela for consumir o café. Então, não é que exatamente a pessoa vai ter todos esses benefícios se ela consumir o café. Depende também do café que ela está consumindo e depende também da quantidade, depende do horário e depende também da pessoa em si. Mas talvez você tenha sentido algum desses benefícios do café que eu vou falar agora. Eu vou resolver escolher, vamos escolher três benefícios do café. O café tem vários, mas eu vou escolher três para que eu possa me aprofundar neles. O primeiro benefício do café é a energia. Então, o café, ele te dá um pico de energia. Então, por exemplo, se você está cansado ou você está cansada, se você consumir café, depois de alguns minutos, isso pode levar cerca de 15 a 20 minutos, depende da quantidade de café que você está consumindo, de 15 a 20 minutos é o tempo para o café poder fazer efeito no seu organismo e assim você ter os benefícios dele. Então, se você está cansado, você consequentemente vai ter um pico de energia. E se você já está com energia e você consome o café, você aumenta mais ainda essa energia que você já tem quando você consome o café. É triste de dizer, mas algumas pessoas, elas usam o café como uma espécie de moleta. Então, é quase, basicamente, não é quase, mas sim, para algumas pessoas é quase, mas para outras é uma relação já de dependência com o café. Elas estão cansadas, então, consequentemente, elas vão lá e preparam uma xícara de café e elas bebem. Por quê? Porque elas estão cansadas, elas estão sem energia e a única forma que elas encontram para poder ter energia é consumir, realmente, o café. O problema é a dependência, né? Porque a pessoa não está consumindo o café porque, pelo menos uma parte das pessoas não consome o café justamente porque elas gostam ou elas amam, de fato, o café e querem apreciar essa bebida. Mas sim, às vezes, a pessoa consome o café porque o café vai dar energia para ela que ela não está tendo. E essa energia que ela não está tendo, às vezes, a pessoa não se questiona. Por que eu estou sem energia e, por isso, eu preciso do café para me ajudar a ter esses picos de energia durante o dia? Então, talvez, uma recomendação seria a pessoa se questionar. Será que ela está dormindo direito? Será que ela está consumindo alimentos que estão nutrindo o corpo dela? Será que ela está praticando atividade física? Será que ela está fazendo pausas para poder descansar? Entre vários outros questionamentos, a pessoa poderia estar fazendo, ao invés de simplesmente estar cansada e falar olha, eu vou beber uma xícara de café aqui e isso vai me trazer a energia que eu preciso e está tudo bem se eu estou dormindo mal. Infelizmente, é isso que acontece com muita frequência. Então, o primeiro benefício do café é, de fato, a energia. Se você tem energia, essa sua energia vai tender a aumentar. E se você está cansado, você vai ter picos de energia e você vai ter um pouco mais de energia no seu dia a dia. E como eu já mencionei algumas vezes, você precisa de energia no seu dia a dia para você poder realizar as tarefas e as atividades que você precisa executar no seu dia a dia. Então, o café, ele seria um combustível. Um combustível para que você tenha energia, para que você realmente consiga performar nas tarefas, nas atividades e no trabalho que você tem para desempenhar. Então, esse é o primeiro benefício. Energia. O segundo benefício do café é uma melhora no processamento cognitivo. Como assim, Vitor? O café vai me ajudar a melhorar meu processo o quê? Processamento cognitivo. Há vários aspectos que fazem parte da cognição, ou seja, o melhor funcionamento do nosso cérebro. Que, no caso, são aspectos como memória, atenção, raciocínio, que é você resolver problemas, que é você focar em uma tarefa específica, inteligência e outros aspectos. Então, quando você consome café, o processamento cognitivo, ele melhora, de fato, pelo benefício do café. Então, quando você consome uma xícara de café, cerca de 15 a 20 minutos, ela vai começar a fazer efeito, esse café que você consumiu vai começar a fazer efeito no seu organismo. E aí, vai ter um estalo no seu, digamos, processo cognitivo. E aí, você vai conseguir ter muito mais foco na tarefa que você vai realizar. Você também vai conseguir acessar as suas memórias com maior facilidade. Tipo assim, às vezes você fica pensando, será que é isso? Será que é aquilo? E também a gente tem o aspecto da razão, o aspecto lógico, para atividades um pouco mais estratégicas. Então, você vai ficar muito mais empenhado na tarefa que você vai realizar, devido a essa melhora do processo cognitivo. Ele vai ser muito mais eficiente quando você consome o café. E outra coisa, você tende a ficar mais em alerta, realmente, em relação a quando você consome o café. Você fica ligado, realmente, de fato. Essa é a palavra, ligado. Você fica ligado na atividade, no projeto, no que você está realizando naquele momento. E isso tende a ser, de certo modo, importante. O que, de novo, essa energia, então, o que, de novo, esse segundo benefício, a gente está traduzindo como palavras diferentes, mas ajuda também na sua energia. Tanto energia orgânica, ou seja, você ter mais disposição para a realização das tarefas e das atividades, como também a nossa energia mental, você ter a motivação para realizar a tarefa e a atividade que você está executando. E, às vezes, tem pessoas que, realmente, estão sem energia, estão cansadas, e aí, elas vão precisar do café para poder dar aquele pico de energia, aquele pico de start, para ela poder executar a tarefa e a atividade. Agora, então, o segundo benefício melhora o seu processamento cognitivo. E se tem uma coisa que a gente precisa, durante a realização das tarefas e das atividades, é de foco. Foco para poder ler um livro, foco para poder carregar algumas caixas, foco para poder pensar na solução de um problema no seu trabalho. Então, a gente precisa de atenção, a gente precisa de concentração, a gente precisa de foco. O foco, ele, consequentemente, gera produtividade. Então, a gente começa, então, com uma xícara de café. Consequentemente, essa xícara de café vai fazer um efeito no nosso organismo, depois de 15 a 20 minutos. Consequentemente, isso vai melhorar nosso processo cognitivo, o que vai fazer com que a gente preste mais atenção na tarefa e na atividade que a gente estará realizando e executando no seu dia a dia. Mas agora, vamos para o nosso terceiro benefício do consumo de café. E o terceiro benefício é, sim, de maneira geral, a produtividade. Produtividade, por definição, é você ter mais resultado, gastando menos tempo e menos energia. E, às vezes, você tem baixa produtividade. Só que aí você toma uma xícara de café e você tem a convicção que você tem alta produtividade. Por causa dos benefícios que foram trazidos e compartilhados inicialmente. Então, quando você junta energia e melhora do processamento cognitivo, você tem produtividade. É claro, é claro que antes disso você precisa ter clareza. Clareza das tarefas e das atividades que você vai realizar. Então, esse é o nosso terceiro benefício para você que quer. Realmente, de fato, para você que toma café, que consome café, você vai tender a ter esses benefícios. E como eu mencionei anteriormente, esses benefícios podem variar de pessoa para pessoa. Depende também da quantidade de café que a pessoa consome. Depende do tipo de café, depende também do horário. Então, tudo isso vai variar sobre como é que a pessoa tem esses benefícios da cafeína. Só que, antagonicamente, a cafeína também tem os efeitos colaterais, que eu brevemente mencionei quando eu falei dos benefícios. Então, sim, a pessoa tem, por exemplo, energia. A cafeína gera essa energia para a pessoa. Se a pessoa está cansada, ela consegue ter um pouco mais de energia. Se a pessoa já está com energia, ela tende a ter mais energia ainda. Então, essa energia que a pessoa já tem, ela é intensificada. E a energia que a pessoa não tem, ela começa a ter um pouco de energia. Só que essa energia que a pessoa consegue ter é uma energia que ocorre com o famoso chamado de pico. Pico na energia, de fato, dessa pessoa. E esse pico, ele é gerado quando a pessoa, ela consome café por cerca de 15 a 20 minutos, que é o momento em que o nosso organismo começa a processar ali. E o café, de fato, chega na corrente sanguínea e a gente consegue receber os benefícios dele. Só que, qual que é o problema? Só que, qual que é o problema que eu vejo? Peraí, pessoal, só vou colocar para carregar aqui. Só que, qual que é o problema que acontece? Muitas pessoas, elas se tornam dependentes do café pelo fato delas não dormirem direito. E, depois do café, depois desse pico de energia, ocorre também o famoso baque, que é a pessoa fica cansada. Talvez ela se sente pior ainda depois que aquele efeito positivo daquele pico de energia, ele passa. Então, a pessoa se sente, às vezes, mais cansada, mais exausta. Então, se a pessoa já estava cansada antes de tomar cafeína, ela tende a se sentir mais cansada depois do café. E se a pessoa estava com a energia e rolou aquele pico, a energia da pessoa, ela também abate. Então, qual que é a proposta aqui em relação ao café? A proposta aqui em relação ao café é você não depender somente do café para você poder ter energia. Tá certo? Porque o propósito, realmente, do café é ser uma bebida que a gente consuma porque a gente gosta, porque a gente aprecia essa bebida de fato. E não para ela ser utilizada como, realmente, um mecanismo para a gente ter, se a gente está sem energia, a gente ter, de fato, essa energia. Para isso, é importante a gente trabalhar a nossa base. E qual que é a nossa base? A nossa base é o sono, cuidar do sono. Nossa base é o quê? Procurar se alimentar consumindo alimentos que, de fato, vão dar ao nosso corpo energia para a gente poder realizar as atividades. Ou, talvez, procurar ver quais são os ladrões de energia da sua vida, do seu dia a dia, que muitas vezes estão fazendo com que você, ao invés de ter energia, estão fazendo com que você fique cansado. Então, esses questionamentos são importantes de você estar se fazendo e realizar pequenas mudanças. Então, por exemplo, em relação ao sono, eu vou tentar alinhar, vou procurar alinhar esses aspectos que eu estou trazendo com, realmente, de fato, o café. que é o nosso propósito de estar falando sobre ele aqui hoje. Então, no caso, o sono. O que acontece em relação ao sono? É importante você definir, é importante você dormir bem. Eu já mencionei sobre sono em vários e vários episódios. Tem um episódio específico onde eu falo sobre a privação de sono, depois, se você quiser conferir esse episódio. mas hoje, especificamente, você precisa dormir pelo menos de 7 a 9 horas por noite. Pelo menos, no mínimo, 7 horas por noite. Às vezes, 7 horas é o que vai te recuperar. Talvez você precise de 8 ou talvez até 9 horas para você, realmente, se recuperar, de fato, realmente, acordar descansado, acordar recuperado com energia. Porque o objetivo é você ter, de fato, mais energia. Então, se você não está dormindo cerca de 7 horas por noite, talvez esse seja o motivo pelo qual você fica cansado ao longo do seu dia a dia e você fica se arrastando. E, por isso, você busca realmente consumir café para que você, de fato, espalhe um pouco esse sono, espalhe um pouco esse cansaço e tenha esses picos de energia. Então, leve em consideração quanto tempo você está dormindo por noite. Além disso, defina também horários para você poder dormir e horários para você poder acordar, levando em consideração quanto tempo você pretende dormir. Então, por exemplo, eu vou dormir às 10 horas da noite e vou acordar às 6 horas da manhã. É uma proposta. É uma perspectiva. E experimenta por você. Vê se está dando certo dormir esse horário, acordar nesse horário, dormindo essa quantidade de tempo. e experimenta por você, se você está com energia, se você está bem disposto. No início, é um pouco difícil para uma pessoa que, às vezes, não tem um horário definido para dormir e nem um horário definido para acordar. Pode ser um pouco difícil. Assim como também pode ser um pouco difícil para a pessoa que, às vezes, troca a noite pelo dia. Então, pense com carinho em relação ao sono e cuide do seu sono com carinho, com cuidado, com atenção, porque ele é fundamental para você que quer ter energia. E tendo energia, tanto de origem orgânica como de origem mental e, consequentemente, você vai conseguir despertar o seu lado produtivo no dia a dia, porque você vai conseguir estar utilizando o seu tempo da forma que é adequada, tendo energia para realizar as tarefas, as atividades e até para você aproveitar de fato os bons momentos, você precisa ter energia. Então, e em relação ao café e o sono? Em relação ao café e ao sono, é o seguinte, às vezes, as pessoas não conseguem dormir por causa do café, gente. Olha que interessante. Então, procure evitar tomar café depois das duas da tarde. Então, por exemplo, você dorme às 10, procure evitar tomar café depois das duas da tarde. Porque o café, como é mencionado, o café, ele é estimulante. Certo? O objetivo do café é estimular aquele que consome o café. Então, se consequentemente você consumir o café depois das duas da tarde e, principalmente, próximo do horário que você vai dormir, você vai ficar em alerta, você vai ficar acordado. E o que você menos quer, obviamente, quando você deita na cama para dormir, é ficar acordado, né? Você gostaria de relaxar um pouco e por aí vai. Então, procure pensar nessa possibilidade sobre o horário em que você tem consumido café. Porque às vezes a pessoa consome café duas horas, depois ela consome café às quatro horas, ela consome café com outros alimentos, e aí ela não consegue dormir à noite, certo? Ela não consegue se desconectar à noite para poder ter uma boa noite de sono. Então, reflita com carinho em relação a isso. Quanto tempo você... Quanto tempo você tem consumido café antes de dormir? Falando nisso, na hora de acordar também, a gente tem uma reflexão sobre isso. Que é você não tomar café assim que você acorda. Então, às vezes a pessoa, ela acorda às seis horas da manhã, ela já levanta, ela já coloca água para ferver, ela já ferve o café e ela já bebe aquele café fresquinho. E qual que é o problema disso? O problema é que quando a gente bebe o café, a gente está limitando o nosso cérebro para que ele se ligue de certo modo quando a gente acorda. Então, o nosso cérebro precisa de tempo para ele se despertar sozinho quando a gente acorda pela manhã. Então, quando você toma café, como café estimulante, ele vai fazer com que o nosso cérebro comece a... Além do nosso cérebro não procurar se despertar sozinho quando a gente acorda, ele também pode até ficar um pouco dependente do café. Então, ele vai precisar do café para ele poder ir se ligando ali no momento em que você acorda. Então, é sugerido, é recomendado que você espere pelo menos uma hora, uma hora quando você acorda para poder tomar café. Então, se você acorda às seis, procura tomar café depois das sete. Depois das sete horas da manhã. Outra recomendação é você cuidar da sua alimentação, tá certo? A gente fala bastante de alimentação. A alimentação, ela é um dos princípios fundamentais para você reduzir o cansaço, para você ter bem-estar. Então, o cuidado, a nutrição, ela é tão importante quanto o sono. Porque é essa base que você precisa para você poder ter a energia e não depender só do coitado do café para te manter acordado, para aumentar os seus picos de energia e algo nesse sentido. Então, procure consumir alimentos que vão nutrir o seu corpo. Inclusive, fiz um episódio aqui no podcast falando sobre alimentação. Qual alimentação que você precisa ter para você poder ter energia? Se você não assistiu esse episódio, vai lá e assiste. Ficou muito bacana. Então, é um episódio onde eu falo sobre os alimentos que são recomendados, que você consuma para o seu corpo ter energia. Só que você, por você também, você pode fazer pesquisa aí. Você pode procurar por um nutricionista, por esse tipo de profissional, para te ajudar aí a você consumir os alimentos que vão dar energia para você, para você não se tornar tão refém do consumo de café. Agora, eu quero saber de você. Você consome café? Você tem os benefícios do café ou os malefícios do café? Pode ser interessante também, galera, você fazer um jejum de café, certo? De vez em quando você ficar um dia sem tomar café. Ou mais, se você quiser intensificar esse seu desafio, de vez em quando você ficar uma semana sem tomar café, sem consumir café. Ou, se você quiser intensificar também, consumir alimentos e bebidas que contêm cafeína também. E para você poder pensar com calma como é que é isso para você, tá certo? É claro que se você consome grandes quantidades de café hoje em dia, para você fazer um desafio como esse, de vez em quando ficar sem café, pode te causar as dores de cabeça, um desconforto inicial, mas depois pode ser interessante. Para você não ser tão independente do café. E para quando você voltar a beber café, ele pode te trazer totais benefícios, se você utilizar ele da forma correta. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje, foi sobre café. Reflita com calma, com carinho, sobre o que eu te falei aqui hoje. E eu vejo vocês no próximo episódio do podcast. Meu nome é Vitor Couto.